Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à quarta sessão ordinária no ano de 2022. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido. Mariano Franco. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com 12 vereadores presentes, convido o nobre vereador Alex Pinheiro da Silva para a leitura de um trecho da Bíblia. Amém. 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 Salmo 23 O Senhor é o meu pastor e nada me faltará deitado em varres verdes pasto, guia mancemente em águas tranquilas refrigera minha alma guia pelas vereiras da justiça por o amor do seu nome Amém Comunico que o nobre vereador Ney Viola chegou Passamos ao expediente de uma hora e trinta minutos Coloco em votação a ata a ata da terceira sessão ordinária do ano de dois mil e vinte e dois se alguém for contrário que se manifeste A ata está aprovada por unanimidade Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas Ofício número treze de dois mil e vinte e dois Piedade vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e dois Excelentíssimo presidente Venho pelo presente em atendimento ao disposto No artigo cinquenta e oito da lei orgânica municipal Comunicar que na data de onze a vinte e seis de março de dois mil e vinte e dois Entrarei em gozo de férias Assumindo o vice-prefeito As atribuições do mandato político No período informado Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência Assim como aos nobres dignos vereadores Que honra e dignificam esta igreja Casa Legislativa A nossa manifestação de elevada preço e consideração Atenciosamente Geraldo Pinto de Camargo Filho Prefeito Municipal Ofício número quinze de dois mil e vinte e dois Requerimento cento e quarenta e oito de dois mil e vinte e um Autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues Excelentíssimo presidente Em atenção ao requerimento cento e quarenta e oito de dois mil e vinte e um De autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues Encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência Assim como aos nobres dignos vereadores Que honram e dignificam esta igreja Casa Legislativa A nossa manifestação de elevada preço e consideração Respeitosamente Geraldo Pinto de Camargo Filho Prefeito Municipal Ofício número dezesseis de dois mil e vinte e dois Requerimento Número cento e quarenta e nove de dois mil e vinte e um Autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues Excelentíssimo presidente Em atenção ao requerimento número cento e quarenta e nove de dois mil e vinte e um De autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues Encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência Assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja Casa Legislativa A nossa manifestação de elevada preço e consideração Respeitosamente Geraldo Pinto de Camargo Filho Prefeito Municipal Ofício número dezessete de dois mil e vinte e dois Requerimento Números Resposta ao requerimento número cento e cinquenta de dois mil e vinte e um Autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues Excelentíssimo presidente Em atenção ao requerimento número cento e cinquenta de dois mil e vinte e um De autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues Encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela Assim solicitamos prorrogação de prazo por mais quinze dias para completarmos a Resposta do referido requerimento Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência Assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja Casa Legislativa A nossa manifestação de elevado apreço e consideração Respeitosamente Geraldo Pinto de Camargo Filho Prefeito Municipal Ofício número dezoito de dois mil e vinte e dois Requerimento número Resposta ao requerimento número cento e cinquenta e um barra dois mil e vinte e um De autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues Excelentíssimo presidente Em atenção ao requerimento número cento e cinquenta e um barra dois mil e vinte e um De autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues Encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência Assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja Casa Legislativa A nossa manifestação de elevado apreço e consideração Respeitosamente Geraldo Pinto de Camargo Filho Prefeito Municipal Ofício número dezenove de dois mil e vinte e dois Resposta ao requerimento cento e cinquenta e dois barra dois mil e vinte e um De autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva Excelentíssimo presidente Em atenção ao requerimento número cento e cinquenta e dois barra dois mil e vinte e um De autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva Encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência Assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja Casa Legislativa A nossa manifestação de elevado apreço e consideração Respeitosamente Geraldo Pinto de Camargo Filho Prefeito Municipal Ofício número vinte de dois mil e vinte e dois Resposta ao requerimento número cinco de dois mil e vinte e dois Autoria Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva Excelentíssimo presidente Em atenção ao requerimento número cinco de dois mil e vinte e dois De autoria da vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva Encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência Assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja Casa Legislativa A nossa manifestação de elevado apreço e consideração Respeitosamente Geraldo Pinto de Camargo Filho Prefeito Municipal Processo sete mil oitocentos e trinta e oito de dois mil e vinte e dois Procedência do Poder Executivo Assunto Projeto Lei número seis dois mil e vinte e dois Da denominação a praça localizada a rua Francisco Antônio Correia no bairro Parque da Torre Projeto Lei número seis e vinte e um de fevereiro de dois mil e vinte e dois Da denominação em praça localizada a rua Francisco Antônio Correia no bairro Parque da Torre Geraldo Pinto de Camargo Filho Prefeito Municipal no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei Faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei Artigo primeira A praça localizada na rua Francisco Antônio Correia na altura da Marginal dos Cotianos no bairro do Parque da Torre Passa a ter a seguinte denominação Praça José Maria Ferraz As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias Suplementadas se necessário Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrário Piedade, vinte e um de fevereiro de dois mil e vinte e dois Assina Geraldo Pinto de Camargo Filho Prefeito Municipal Oficio número doze de dois mil e vinte e dois Excelentíssimo presidente Temos a elevada honra de submeter a apreciação de vossa excelência De seus dignos pares O projeto lei número seis barra dois mil e vinte e dois Que tem por escopo da denominação em praça localizada na rua Francisco Antônio Correia Na altura da marginal dos cotianos no bairro Parque da Torre como Praça José Maria Ferraz Assim solicitamos a apreciação do presente projeto de lei Na forma do capítulo do artigo quarenta e dois da lei orgânica do município LOM de cinco de abril de mil novecentos e noventa Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência Assim como aos nobres dignos vereadores que honra e dignificam esta igreja Casa Legislativa a nossa manifestação de elevado apreço e consideração Atenciosamente Geraldo Pinto de Camargo Filho Mensagem do projeto Do projeto lei número seis dois mil e vinte e dois Tenho a honra de submeter a elevada apreciação dessa Câmara Municipal O incluso projeto de lei disposto sobre a denominação De uma praça de nossa cidade Estou propondo para a praça o nome do saudoso cidadão José Maria Ferraz Trata-se de justa e merecida homenagem à memória de um cidadão piedadense Bem como aos seus familiares que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade José Maria Ferraz José Maria Ferraz, filho de José Leite Ferraz Filho, conhecido como Zé Vicente E de dona Ana Maria de Oliveira, conhecida como Nharnica Nascido em 30 de outubro de 1948, nesta municipalidade, nesta municipalidade, na fazenda suburbana Localização, essa hoje conhecida como sendo o bairro do Funil Ali firmou seus primeiros passos Ainda na infância, mudou-se com a sua família para o bairro Paulas e Mendes Seguindo os passos do seu pai, mantendo a tradição como negociante de gado etropeiro Levando assim o nome de piedade para outros municípios Principalmente no Vale do Ribeira, onde conduziu o gado por terra Em alguns momentos por água, travessia do gado no rio Ribeira Depois de seus compromissos, como diversão, se aventurava como toureiro Nos famosos circos de tourada, fazendo alegria da plateia Assim, o tempo passou e José Maria Ferraz foi trilhando seu caminho Conheceu sua esposa, Noeli Rodrigues de Almeida Ferraz Com quem constituiu família e teve seus filhos Francine e Ara, Pedro Henrique e Érica Assim, ele deu seguimento às origens de seu pai Como comerciante de gado e empresário no ramo de açougue Sendo também conhecido e respeitado no ramo de moares e equinos Enfrentou altos e baixos na economia do país Porém, nunca deixou-se perder a tradição Findou seus dias montado no lombo de cavalos Vendendo seus queijos e negociando neste segmento Esse foi José Maria Ferraz, carinhosamente conhecido por todos como saudoso caiano Cidadão honrado e trabalhador que foi, merecedor da justa homenagem Que com esta denominação, os poderes executivo e legislativo prestam à sua memória Espero assim que a presente propositura seja acolhida pelos nobres vereadores Que compõem esta Casa de Leis Subescrevo-me enviando os meus protestos de estima e consideração Assim, solicito análise por esta Igreja Casa de Leis Levando à discussão do presente projeto a vossa Procuradoria Jurídica, Comissões e Plenário Prefeitura Municipal de Piedade, em 21 de fevereiro de 2022 Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal Processo 7.839 de 2022 Procedência Vereador Mauro Vieira Machado, PT Assunto Projeto de Decreto Legislativo nº 1 de 2022 Concede o título de Cidadão Benemérito ao Sr. Daniel Dias de Moraes Projeto de Decreto Legislativo nº 1 de 22 de fevereiro de 2022 Concede o título de Cidadão Benemérito ao Sr. Daniel Dias de Moraes A Câmara Municipal de Piedade decreta O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo No uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou E ele promulga o seguinte decreto legislativo Artigo 1º Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de Cidadão Benemérito ao Sr. Daniel Dias de Moraes Pelos relevantes serviços prestados ao município Parágrafo único O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene na Câmara Municipal Artigo 2º As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação Justificativa O presente decreto legislativo tem como objetivo conceder o título de Cidadão Benemérito da Cidade de Piedade ao Sr. Daniel Dias de Moraes Nascida em 9 de novembro de 1943 Filho de Raimundo Dias de Moraes e Belamina Maria da Anunciação O Sr. Daniel é casado com a Sra. Maria Madalena de Moraes Pai de quatro filhos, avô de seis netos e quatro bisnetos Iniciou sua carreira na Polícia Militar em 1964 Em 1975, ingressou na Polícia Civil como investigador de polícia e exerceu a função até 1990, quando se tornou delegado de polícia Em 1994, foi designado delegado de polícia titular de piedade Sendo o primeiro piedadense a exercer o cargo no município Cargo que desempenhou até a sua aposentadoria em 1997 Muito atuante na política, o Sr. Daniel foi vereador por três mandatos Sendo eleito pela primeira vez em 1983 Esteve também à frente do Poder Executivo Municipal como vice-prefeito ao lado de José Tadeu de Resende De 1997 a 2000 Nos seus mandatos seguintes como vereador Foi presidente da Câmara nas duas ocasiões De 2007 a 2008 E de 2019 a 2020 Atuou também de forma relevante em prol de questões sociais filantrópicas, esportivas e culturais em piedade em Sorocaba Nesse sentido, peço apoio dos demais vereadores para aprovação desse projeto de decreto legislativo Pois nós, como representantes do povo, precisamos reconhecer o trabalho daqueles cidadãos que contribuem com a nossa cidade Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 22 de fevereiro de 2022 Assina Mauro Vieira Machado, vereador PT Daniel Dias de Moraes Nascido em 9 de novembro de 1943 em Piedade, no bairro do Sarapuí, hoje Miguel Russo Filho de Raimundo Dias de Moraes e Belarmina Maria da Assunção Casado com Maria Madalena de Moraes Tendo os filhos Isabel Cristina, Angélica, Daniel Filho e Virgínia Os genros Sérgio, Amauri e Anora Ivete Avô de seis netos e quatro bisnetos Cursou a escola primária no bairro Miguel Russo E aos 25 anos começou o curso ginasial Em 1968, no ginásio estadual, professor Dorival Machado, no bairro Rio Pequeno, em São Paulo Concluindo o curso em Piedade em 1971 Na escola estadual, professor Carlos Augusto de Camargo Onde também concluiu o curso colegial em 1974 Em 1975, ingressou na faculdade de direito em Sorocaba Onde, em 1978, formou-se em ciências jurídicas Vida profissional Foi lavrador até maio de 1964 Quando, por concurso público, ingressou na Força Pública do Estado de São Paulo Mudado para Polícia Militar em 1967 Por força da Revolução de 1964 Tendo trabalhado como policial militar Em toda a região leste e central da cidade de São Paulo Em 1968, foi transferido para a Piedade Exercendo aqui sua função até 1975 Quando, por concurso público, ingressou na Polícia Civil Como investigador de polícia Tendo trabalhado na cidade de Sorocaba até 1977 Quando veio para a Piedade exercendo sua função até 1990 Quando, por concurso público, ingressou na carreira como delegado de polícia Tendo trabalhado como delegado nas cidades de Osasco, em Budazartes, Tapiraí No primeiro distrito policial de Piedade Diretor da cadeia pública e plantões noturnos da cidade de Sorocaba Em 1994, foi designado como delegado titular de Piedade Sendo o primeiro piedadense como titular do município Exercendo o cargo até dezembro de 1997 Quando requereu sua aposentadoria Em 1998, requereu a sua OAB Para exercer a profissão de advogado Cursos na vida profissional Curso em Direito Penal e Processo Penal, em 1987 Curso em Direito da Família, em 1987 Curso de Atualização para Investigador de Polícia, em 1987 Curso de Aperfeiçoamento para Investigador de Polícia, em 1988 Curso específico de Aperfeiçoamento para Delegado de Polícia, em 1997 Academia de Polícia Civil, em São Paulo Curso de Servidores e as Reformas Administrativas e Previdenciárias Fausto e Associados, Limitado, em 1998 Curso de Formação de Diretor-Geral de Centro de Formação de Condutores, DETRAN, São Paulo Em 1999 Curso de Formação de Instrutor de Trânsito, DETRAN SP, 1999 Curso de Diretor de Ensino, em 2007 Autotran, em Campinas Curso de Examinador de Trânsito, em 2007 Autotran, em Campinas Curso de Capacitação de Instrutores para Formação de Empreendedores de Geração de Renda, 2000 Foi examinador de trânsito por 15 anos na cidade de Piedade, Pilar do Sul e Ibiúna Junto com a centésima décima quarta Siretran de Piedade Vida Política Com a abertura política, fundou em Piedade o Partido Popular em 1980 O qual foi incorporado ao MDB, PMDB, em 1983 Mudou para o PDS, sendo eleito vereador em 1983 até 1988 Quando tentou a Prefeitura como candidato a prefeito não sendo eleito Em 1984, fundou em Piedade o PTB Pelo qual foi eleito vice-prefeito em 1996 Junto com José Tadeu de Resende, prefeito Em 2005, foi eleito a vereador também pelo PTB E presidente pela Câmara em 2007 e 2008 Em 2008, tentou a reeleição para vereador Sendo o mais votado, mas o partido não fez o coeficiente de votos e não foi eleito Em 2011, filiou-se ao PMDB Sendo presidente do Partido em Piedade, onde desfiliou-se Em 2016, retorna pela política pelo PSB Sendo eleito vereador e em 2019, presidente da Câmara até 2020 Vida filantrópica e social em Piedade Sorocaba Membro da Irmandade da Santa Casa de Piedade Junto com os provedores Arthur Rez, Danton Loureiro Ferrari Marcos Mussi, Ivani Marciano, Sérgio Barbosa Harmin Kissi Camargo Exercendo a função de secretário e vice-provedor da entidade Membro do educandário Lar de Jesus em Piedade Junto com a doutora Maria Amélia Com a dona Maria Amélia Membro do conselho e presidente da Fundação Melanie Klein para crianças com deficiência na cidade de Sorocaba Presidente da Associação de Pais e Mestres da Escola Maria Paula Ramalho Paz E da Escola Professor Carlos Augusto de Camargo Na área de esportes em Piedade, desenvolveu trabalhos Sendo nomeado pelos prefeitos Arthur Rez e Juraci Rosa Soares Para a Comissão Municipal de Esportes Como secretário e diretor técnico e árbitro da comissão e diretor de esportes Criou o primeiro campeonato Inter-Bairros, hoje Varziana em Piedade Criou o primeiro campeonato de veteranos em Piedade Como vice-prefeito em 1997, trouxe a volta do desfile de 20 de maio Festa de aniversário de Piedade, que havia sido interrompida por vários anos Como vice-prefeito, com aval do prefeito Tadeu Reuniu-se com empresários do ramo de caçambas Para a coleta de entulhos e terras de demolições de obras e reformas Que eram jogadas em vias públicas e implantou a coleta por caçambas em 1997 Organizou e realizou a primeira festa do morango e da alcachofra de Piedade Com apoio das senhoras voluntárias da Santa Casa de Misericórdia de Piedade E com o senhor Jorge Osaco, em setembro de 1998 Foi presidente da Corporação Musical Lira São João de 2016 a 2017 Autor de Leis Lei 3.842 de 10 de 12 de 2007 Que institui a política municipal de mudanças climáticas Lei 3.908 de 22 de 4 de 2008 Institui o programa Viva Verde Lei 4.507 de 29 de 6 de 2017 Cria a distinção do mérito esportivo Lei 4.547 de 21 de 2 de 2018 Que disciplina o uso de caçambas à coleta de terra e entulhos Os ofícios encontram-se à disposição dos nobres pares Na Secretaria da Câmara Os projetos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica da Casa E posteriormente às comissões Passamos agora aos requerimentos Só um minutinho que eu volto a beber uma vez Requerimento número 16 de 2022 Requerimento número 16 de 2022 Voto de pesar pelo falecimento da senhora Judite Aparecida de Moraes Silva Sr. Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Judite Aparecida de Moraes Silva, com 43 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 24 de 2 de 2022. Requeiro ainda que após a deliberação desse ciência família em lutada. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 24 de fevereiro de 2022. Joacildo Xavier dos Santos, vereador PSD. Requerimento número 17 de 2022 Solicita informações sobre a concessão de quinquênios aos servidores públicos municipais Sr. Presidente, é um voto de pesar, desculpe. O voto de pesar será encaminhado à família em lutada. Desculpe, presidente. Requerimento número 17 de 2022 Solicita informações sobre a concessão de quinquênios aos servidores públicos municipais Sr. Presidente, Considerando que com o advento da pandemia foi expedida a lei complementar número 173 barra 2020 Que proibiu a concessão dos quinquênios aos servidores públicos até 31 de 12 de 2021 Lei complementar 173 de 2020 Artigo 8º Na hipótese de que trata o artigo 65 da lei complementar 101 de 4 de maio de 2000 A União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública Decorrente da pandemia da Covid-19 Ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 De, inciso 9 Contar esse tempo como de período aquisitivo necessário Exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmios E demais mecanismos equivalentes Que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição De determinado tempo de serviço sem qualquer prejuízo Para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria e quaisquer outros fins Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais E ouvir do egrégio plenário Que se oficie o senhor prefeito municipal Para que nos encaminhe as seguintes informações Referentes à concessão dos quinquênios dos servidores públicos municipais 1. A concessão do benefício foi restabelecida 2. Em caso afirmativo, os servidores já receberam ou receberão esse adicional 3. Os servidores que cumpriram o período aquisitivo em quinquênio Durante a proibição da concessão Terão esses períodos incluídos em seus prontuários Para a concessão dos futuros quinquênios 4. Quais medidas o Executivo tem adotado Com relação à concessão dos quinquênios após 31 de 12 de 2021 Justificativo Tendo sido questionado pelos servidores municipais Sobre o assunto E como gostaria de dar respostas precisas a eles Apresento esse requerimento Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva 25 de fevereiro de 2022 Vereador Adilson Castanho Bem Em discussão, o requerimento Boa noite a todos Quero saudar a mesa E os nobres pares E todos que nos acompanham Fiz esse requerimento e peço o apoio Dos nobres pares Porque Como tudo que aconteceu Como a pandemia surgiu como uma surpresa Em nossas vidas Uma surpresa bem desagradável por sinal Os governos A nível federal, estadual, municipal Vieram tomando medidas E uma delas que preocupa e muito É a questão do quinquênio Né? Porque aí Dois anos praticamente Os que tinham esse direito De acordo com a lei atual Eles não terão essa contagem do quinquênio Mas é sabido Que inúmeros setores da prefeitura Não parou com a pandemia Garagem é uma delas Saúde É uma delas E outros setores Não pararam Com a pandemia Será que é justo Deixar De contar Como que será Visto isso Pelo município Né? Embora existe lei federal Mas existe sim a possibilidade Do município estar mudando isso Né? Está Dando verdadeiramente O que é de direito Dos servidores públicos Municipais Então É o porquê desse requerimento Existem muitas Muitas Dúvidas, né? É Pelos funcionários Da prefeitura Eles estão preocupados Em perder essa contagem Né? Educação Saúde O pessoal da garagem Enfim Né? E a gente sabe A força tarefa Que foi Por uma grande parte Do funcionalismo público Para vencer a pandemia Estiveram o tempo todo À frente aí De inúmeros trabalhos Que Trazia Segurança Aos munícipes Né? As melhorias das estradas Não puderam parar É A saúde não parou Em momento nenhum Muito pelo contrário Trabalhou em mais Né? Então Existe sim Essa preocupação Fiz esse requerimento E peço O apoio Dos nobres pares Para que a gente Possa esclarecer Verdadeiramente Os funcionários Nesse sentido Muito obrigado Continua em discussão O requerimento Não havendo Quem queira O perdão Boa noite senhor presidente Mesa constituída Nobres pares Público aqui presente Público que nos acompanha E servidores Só para a gente tentar Acrescentar ao debate Aqui trazer o debate E deixar já explicitado Essa questão do quinquênio Há um artigo O artigo oitavo Inciso nono O nono inciso Da lei complementar 173 Proíbe Que seja feito Contagem de período Aquisitivo Para quinquênio Triênio Depende Cada município Paga de uma forma Mas é o artigo oitavo Inciso nove Da lei complementar 173 Que traz essa vedação Agora Acho importante O requerimento Que a gente precisa saber O que o prefeito Vai fazer a partir de agora Porque a vedação Era do dia 27 de maio De 2020 Até 31 de dezembro De 2021 A gente precisa saber Se essa contagem Já voltou a contar E a gente precisa saber Se de alguma forma Ele vai tentar Dar benefícios Para que de certa forma Tente recompensar Isso que foi perdido Mas infelizmente Por uma disposição legal De uma lei complementar Esse período Do dia 27 de maio De 2020 A 31 de dezembro Isso está previsto No artigo oitavo Inciso nove É ficar vedado Mas concordo Com o requerimento Peço que os Nobres colegas Votem a favor Porque é importante A gente saber O que será feito A partir de agora Permite uma parte Na verdade No próprio requerimento Ele está citando a lei E os artigos também Já pensando nisso Mas existem outras possibilidades Se o prefeito Tiver interesse Que ele possa compensar De alguma forma É justamente por isso Que eu concordo Com o requerimento A gente precisa saber Qual vai ser a posição Do prefeito Se ele vai buscar Recompensar Ou Recompensar não Compensar Esses servidores Que perderam o quinquênio Por uma questão Como foi dito Pelo nosso presidente Muito bem dito Que ninguém esperava A pandemia Não era esperada Por ninguém Surpreendeu todo mundo Então a gente precisa Compensar os servidores Porque eles não podem Ser onerados Por uma coisa Que a culpa não é deles Continua em discussão O requerimento Não havendo mais vereador Para discutir Coloco em votação Não havendo mais vereador Obrigado. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 18 de 2022. Solicito informações sobre a base de cálculo utilizada para pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais. Senhor presidente, requeiro à mesa ouvir do igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais que se oficie o senhor prefeito para que nos encaminhe as seguintes informações acerca da base de cálculo utilizada para pagamento de insalubridade aos servidores públicos municipais. Um, qual é o critério utilizado pela municipalidade para pagamento do adicional de insalubridade aos servidores municipais que trabalham com habitualidade em locais ou condições insalubres? Dois, qual é a base de cálculo utilizada pelo município de piedade para calcular os valores do adicional de insalubridade pagos aos servidores municipais? Três, o município vem cumprindo o estatuído no artigo 2º da Lei Municipal nº 3.601, de 4 de julho de 2005, especificamente no tocante ao cálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento do servidor municipal? Em caso negativo, por qual motivo? Quatro, quais medidas serão adotadas pelo prefeito municipal para efetuar o pagamento com a base de cálculo incidindo sobre o vencimento do servidor de acordo com a Lei Municipal nº 3.601, de 2005? Requeiro ainda que se encaminhe a esta Casa somente informações de domínio público. Justificativa, apresento a presente matéria, tendo em vista a função fiscalizadora do mandato e o cumprimento da legislação municipal vigente, objetivando a proteção da saúde coletiva dos servidores municipais em exposição a locais ou condições insalubres, com a habitualidade lotadas, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, limpeza pública e predial, entre outros servidores das demais secretarias. Plenário, vereador Roberto Colinda Silva, 4 de março de 2022, vereador Nelson Prestes de Oliveira, PSDB. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Passamos a leitura das indicações. Indicação número 29 de 2022. Indica a colocação de calçadas na via Raimundo Antunes Soares, no bairro Paulas e Mendes. Indica, desculpe, assinado Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. Indicação número 30 de 2022. Indicam a supressão de duas árvores na Escola Maria Tereza do Espírito Santo, bairro dos Godinhos. Assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD, e José Anésio Xavier Lemes, vereador PP. Indicação número 32 de 2022. Indica estudo de sistema de segurança de tráfego na rua Vidal Antônio da Silva, Vila Maria. Assina Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Indica estudo de sistema de segurança de tráfego na esquina da rua Marechal Floriano Peixoto, com a rua Bruno Toelli. Assina Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Indicação número 34 de 2022. Indica estudo de sistema de segurança de tráfego na rua, professor Artur Antônio Augusto Vila Moraes. Assina vereador Caio César da Silva Martori, PSDB. Indicação número 35 de 2022. Indica estudo de sistema de segurança de tráfego com confluência das ruas Perubeiras e Guatambus, próximo a creche professora Nicea Tardelli. Assina Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Indicação número 36, barra 2022. Indica a instalação de iluminação pública na rua Salvador Rolim da Silva, no centro. Assina Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Passamos as moções. Processo 7.828 de 2022. Procedência, vereador Alex Pinheiro da Silva. Moção número 1 de 2022. Moção de congratulação à equipe da Polícia Militar pela presteza no atendimento à ocorrência no município de Votorantim. Moção de congratulação à equipe da Polícia Militar pela presteza no atendimento à ocorrência no município de Votorantim. Senhor presidente, Alex Pinheiro da Silva, vereador do município de Piedade de São Paulo e demais vereadores que subscrevem a presente, vem, no exercício de suas prerrogativas, a presença de Vossa Excelência, propor uma deliberação do plenário à moção de congratulações à equipe da Polícia Militar pela ação eficiente empreendida durante a ocorrência no último dia, 1º de janeiro, em represa no município de Votorantim. Esta moção simboliza o reconhecimento ao trabalho prestado com eficiência e presteza pela equipe da Polícia Militar que possibilitou o salvamento da vítima. Portanto, considera-se justo que a Câmara Municipal, casa representante do povo piedadece, renda seu reconhecimento aos policiais militares que atuaram na ocorrência. que, após a deliberação, desse ciência aos profissionais da 1ª Companhia da Polícia Militar de Votorantim, plenário, vereador Roberto Bolim da Silva, 14 de janeiro de 2022, assina Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB e mais vereadores. É que tem uma assinatura. José Anésio, eu não sei de que essa senhora tem. Vande Augusto, Baiano. A moção tem mais vereadores que assinaram, mas como está só a assinatura, não é possível reconhecer o nome, não tem o nome. Tem uma aqui. Quem assinou, se puder levantar a mão para nominar aqui. Vande. Baiano. Sim, eu entendo, nobre vereador, que para apresentar precisa de cinco assinaturas, mas como assinaram, acho que todos queriam ouvir o nome, né? Se assinaram é que estão de acordo. É só por isso. Assim, conseguimos identificar Baiano, José Anésio e Vande Augusto. E a outra não. Camarão? Não sei. É. A moção será incluída na pauta da próxima sessão para deliberação. Passamos aos inscritos em tema livre. Primeira vereadora inscrita é a nova vereadora, secretária desta casa, Maria Vicentina. Excelentíssimo senhor presidente da casa, vereadora Dilson Castanho, mesa constituída, nobres pares, público presente, servidores da Câmara e público que nos ouve através das mídias sociais. Finalmente, depois de cinco meses, esta casa retorna com um momento exclusivo para a palavra tema livre. Claro, isso não foi proposital absolutamente. Isto foi em decorrência de inúmeros projetos, requerimentos, indicações, que são prioridade aqui na pauta do dia. Mas, hoje, nós estamos aqui retornando e, mais uma vez, eu venho ressaltar a importância deste momento. Estamos num parlamento e a origem da palavra parlamento é parlare, é falar. E falar faz parte, é um instrumento do nosso trabalho e a tribuna é o local. Tribuna é o local onde se fala. A fala representa um ato de cidadania, um ato de democracia. A fala que respeita os cidadãos, a fala que representa a ética entre as pessoas, que representa o diálogo, a fala que traduz a nossa ação política e, jamais, uma fala que significa confronto político. A fala que aponta, a fala que registra, a fala que defende princípios e a fala que também denuncia. A fala é luz, a fala é farol, mas a fala é espada, também pode ferir. Livrai-nos da fala que fere, que envenena, que confunde, que mente e que magoa. E a tribuna é o local para sermos ouvidos através da verdade. Não é um local de competição. Quem consegue mais, quem consegue menos. Não é um local de jogo, porque aqui só há um time sendo representado. A nossa população. Não é um lugar para se promover, sem vaidecer, procurando apoiadores. Mas é um lugar da fala que representa a essência desta casa. Da livre manifestação, sem perder os limites do direito alheio. A livre manifestação, sem interferências. E a livre manifestação em defesa da coletividade. Hoje, a minha fala vem, mais uma vez, a ressaltar a questão da mulher e o protagonismo feminino na contemporaneidade. Desde a década de 60, nós estamos caminhando nesta luta de reconhecimento que está influenciando o nível mundial. Estou muito feliz porque estivemos aqui com uma representatividade na semana do protagonismo feminino. E eu quero aqui parabenizar a ONG Voz do Morro, que também promoveu uma atividade em discussão da função da mulher nos nossos dias. Outras virão, amanhã, teremos também promoção de mais um encontro do Fundo de Desenvolvimento Social com o Conselho Municipal em Defesa dos Direitos da Mulher. Mas o que mais nos preocupa são os números. Os números indicam que a nossa luta não é contra a revolta contra os homens ou contra a beleza, talvez, mas sim é um clamor da igualdade e da equidade. O que mais nos aflige é a violência contra a mulher. Tão presente nos dias de hoje. Já estamos falando sobre isso há décadas. Há décadas. A Lei Maria da Penha, que teve a sua aprovação, Eu vou pegar aqui a data exata da aprovação da Lei Maria da Penha, que veio trazer exatamente voz para as mulheres. A voz que estava aqui calada, a voz que estava interrompida. E algumas formas de violência contra a mulher nós precisamos denunciar. Violência física, violência sexual, violência psicológica, A violência econômica e financeira e violência contra os direitos da liberdade. E como quebrar o ciclo? Como romper esse ciclo de violência contra as mulheres? Porque muitas não denunciam, Muitos são caladas, Muitos são caladas pela família, Muitas são caladas pela sociedade, Mas a violência existe. E tivemos a grande surpresa De nos deparar, Mais uma vez, Diante de uma Sórbida e hipócrita manifestação De um deputado estadual Que vai para a Ucrânia E chega lá, Associa a pobreza Daquelas mulheres fragilizadas pela guerra A facilidades sexuais. É inadmissível Coloco aqui O meu repúdio E jamais eu aos meus 66 anos de idade Não quero ouvir Mais de qualquer boca que seja Deputado, ministro de qualquer cidadão Ou mesmo De qualquer pessoa Algo que venha Representar esse tipo de violência Deixo aqui Esta minha indignação Diante dessas ações Que tanto nós lutamos Para nunca mais ver E nós nos deparamos com isso Nesses meses que nós ficamos sem a tribuna livre Passavam pela nossa cabeça Outros temas Outros contextos Mas hoje eu não podia vir aqui E não citar essa situação Nós que enaltecemos a mulher No dia seguinte tivemos essa notícia Outras entidades que enalteceram as mulheres Estão agora convivendo Na mídia com essa questão E eu quero aqui levar o nosso E gostaria Também do apoio dos nobres pares Para solicitar sim Respeito e solicitar uma punição A esse deputado estadual De todas as formas Tem aqui e repito Não queremos uma guerra contra homens Nós queremos o respeito Somos pessoas humanas E todos nós merecemos o respeito Era isso senhor presidente E muito obrigada Presidência que agradece Convido o nobre vereador Caio Para o tema livre Boa noite a todos Gostaria de cumprimentar Gostaria de cumprimentar O presidente dessa casa de leis Em nome dele cumprimentar A mesa diretora Os nobres pares Público aqui presente Os funcionários dessa casa E o público que nos assiste Pelas redes sociais Como bem explanou aqui A nobre vereadora Maria Vicentina Nós estamos há cinco meses Sem usar Esse nosso espaço Que são os dez minutos Em que cada vereador Pode transcorrer Pode Descorrer Melhor dizendo Sobre qualquer tema Que é o tema livre Nós estamos Cinco meses Sem essa prerrogativa E isso fez falta Eu também Fiz A pauta Diversas vezes E tive que abandonar Porque os outros Os outros temas Os expedientes Os projetos de lei Requerimentos Indicações Tomaram quase que Todo o tempo Da gente Nesses cinco meses Na verdade Eu já aproveito Então o tema livre Para dizer que mesmo Os requerimentos Dessa casa E as indicações Ficaram Por muito tempo Prejudicados Então Nós como parlamentares Nós tivemos Assim uma limitação De trabalho Muito grande Porque o requerimento É o documento Em que O parlamentar Ele questiona Os outros órgãos Seja a prefeitura Seja a Sabesp Ou outras companhias Que estão diretamente Ligadas Na prestação De serviço público Para que a gente Obtenha respostas Que essas respostas Se tornem públicas E para que A gente dê A Devido esclarecimento Ao cidadão Ao cidadão E indicações Também são É É uma prerrogativa Do vereador Em que a gente Indica ao poder executivo Uma solicitação De uma comunidade Tem diversas solicitações E a gente indica Para que o poder público Possa Estudar A viabilidade De implantação Dessas indicações Que a gente faz Ou seja A gente está Auxiliando o poder executivo E demonstrando as necessidades E a gente ficou Muito tempo Sem que essas proposições Fossem lidas aqui Então Já conversei aqui Com os nobres colegas Que a gente precisa Encontrar uma forma De ter garantido isso Independente Do Das proposições Que vem do executivo Que são importantíssimas Mas o nosso trabalho Como legislativo Também precisa ter espaço Porque nós Treze vereadores Aqui nós somos Representantes legítimos Eleitos pelo povo E Todos aqui Têm uma base Eleitoral Em que Confia no nosso trabalho E a gente precisa Ter esse espaço Tá Queria falar um pouco Do Do trabalho Falando em prestação De De serviço A população De Dar publicidade Aos atos Eu uso As redes sociais Para dar Publicidade Aos atos E desde que eu Me candidatei Uma das propostas Era trazer Recursos externos Ou seja Emendas parlamentares Estaduais E federais Para que a gente Pudesse melhorar Aqui A prestação de serviço A população Porque a gente A gente sabe Que a gente sabe Que o orçamento De piedade É um tanto Quanto limitado Frente às necessidades Então A gente Todos aqui Buscam com Seus deputados Emendas Ou seja Verbas Que possam Trazer 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 realizações Aqui para o município E eu fiquei Muito feliz Que no primeiro ano Eu consegui Junto aos deputados Deputado federal Vitor Lipe A deputada Estadual Maria Lúcia Amari 2,3 milhões De reais Em emendas Algumas Executadas Já em 2021 Outras A serem executadas A maior parte Delas Foi na saúde Por conta Da pandemia Que a gente Viveu E ainda vive Do covid Que foi necessário Os esforços Mas também A gente teve Infraestrutura Inclusive Hoje eu assinei Junto com o prefeito Na verdade O prefeito É que tem esse ato De ordem de serviço Para Recapeamento De uma parte Da rua Capitão Moraes Essa foi uma emenda Que eu pedi Para a deputada Maria Lúcia Amari Ela atendeu em 2021 E vai ser Efetivada agora Início ainda Essa semana Também Em relação A castração Vai ser executado Esse ano Uma emenda Que eu consegui No final do ano Junto ao deputado Vitor Lipe De 200 mil reais Para a castração De cães e gatos Vai ser executado Esse ano E Esse ano A gente começou Também com boas notícias O ano passado 2,3 milhões Esse ano A gente já começou Com o anúncio De 500 mil reais Que a deputada Maria Lúcia Conseguiu junto Ao governo do estado Para ajudar Na construção Do novo prédio Da sede própria Da ETEC De piedade E também Mais 150 mil reais Para um veículo Para o canil municipal Tá De resgate Transporte De cães e gatos Animais De pequeno porte Então a gente Tá trabalhando Para a população Para trazer Recursos de fora E Já conversei Com o deputado Vitor Lippe Nas próximas semanas Também vamos Anunciar Além Do que foi O ano passado Mais um milhão De reais Do deputado Vitor Lippe Nós vamos Anunciar Os setores E as emendas Que virão Então fico muito Feliz de poder Estar contribuindo Com o desenvolvimento De piedade Com esse trabalho Dos dois deputados Qual eu tenho base Quero destacar Também aqui Trezentos mil reais Da Secretaria Estadual De Habitação Para construir Uma praça E uma quadra No CDHU Ezequiel Vieira Também é uma conquista Muito importante Que eu consegui Junto com o secretário Estadual de Habitação Flávio Amari Que esteve aqui No sábado Junto com o vice-governador Rodrigo Garcia Qual teve uma inauguração Do CDHU Uma conquista De muitas pessoas Mas começou Na gestão Da prefeita Maria Vicentina Que é a nossa Colega vereadora E foi anunciado Também o Poupa Tempo Enfim Muitas obras Propriedades A gente fica muito feliz De estar podendo Contribuir com isso Também E Para finalizar Eu gostaria De Dar apoio A fala Da nobre vereadora Maria Vicentina A gente trata Dos temas locais Aqui Mas é muito importante Que a gente trate Desse tema Acho que todos Ficaram chocados E horrorizados Com o teor dos áudios Do deputado Do Podemos Artur Doval Nós tivemos Como bem ela disse Uma cerimônia Belíssima Aqui Do protagonismo Feminino Do qual A vereadora Foi autora Da lei Que instituiu A semana Do protagonismo Feminino E resultou Nesse evento A Márcia Monteiro Também fez junto Com o nosso vereador Ney Viola Um evento Também lá No Bom Pastor Para destacar A importância Da luta Em relação Às mulheres De igualdade Porque A gente sempre tem Essa discussão Por quê? E quando a gente vê Uma manifestação Sexista Misógina E altamente Condenável Como foi Desse deputado A gente consegue Entender O porquê É necessário Ainda Que a gente Exija Respeito Em relação Às mulheres Porque é lamentável O que ele O que a gente Viu E isso prova Que sim Nós temos Que discutir Sempre O respeito À dignidade Das mulheres Igualdade De condições Que Infelizmente Não existe Ainda vai levar Um tempo Para a gente Atingir É Muitas pessoas Questionam Isso Infelizmente Infelizmente A fala dele Representa O pensamento De uma parcela Tanto Tanto que Muita gente Não repudiou A fala dele Preferiu O silêncio Porque infelizmente Pensam da mesma maneira E ele se tornou Conhecido Por práticas Nessa mesma linha Então Fica a reflexão A gente Precisa Pensar Quais tipos De pessoa Que a gente Tá dando Voz E elegendo Porque Muitas pessoas Acendem Rapidamente Por Uma habilidade Ou outra E depois A gente vê Qual é o resultado Resultado É isso que a gente viu Então Total repúdio A fala Do deputado E assino Junto A moção De repúdio Pedindo Punição A ele É isso Presidente Obrigado Essa presidência Que agradece E passa a palavra Ao próximo vereador Escrito O novo vereador Mauro Vieira Senhor presidente Mesa constituída Nobres pares População Aqui presente Funcionários Dessa casa População Que nos acompanha Pelas redes sociais Uma boa noite A todos Primeiramente Eu gostaria De pedir A permissão Para me tirar Minha máscara Diante Da distanciamento De todos Aqui Para ficar melhor Para poder ouvir Bom Como foi falado Pela vereadora Vicentina Pelo vereador Caio A questão Da tribuna Livre E da importância Da manifestação Do vereador Do posicionamento Do vereador Aqui nesta casa Por questão Dos trabalhos Realmente A gente ficou Impossibilitado De ter esse momento Essa fala Foi citado Que faz Cinco meses Que a gente Está sem Ter a tribuna Livre Mas a inscrição Que nós fizemos Foi bem antes Então Eu acredito Que de sete A oito meses Que a gente Fez a inscrição Tanto é Que quando eu Me inscrevi Para ter Essa oportunidade De fala Era um outro Tema Totalmente Diferente Com o que é Hoje Totalmente É Fora do que Eu vou falar Hoje Porque era o momento Atual Na época Mas enfim Importante Que a gente Está tendo Essa oportunidade Os trabalhos Não pararam Os trabalhos Continuaram E de certa Forma A Câmara Fez Just Aos trabalhos Executados Aqui Gostaria Também De agradecer Agradecer Aos deputados Que encaminharam Verbas aqui Para o nosso município Através do mandato Como o deputado Vicentinho Que eu sou Conselheiro Deputado Vicentinho De dois Eu vou falar Do novo mandato De dois mil E vinte e um Para cá Cem mil reais Para agricultura Cem mil reais Para cultura Que vai ser Feito a compra De equipamentos Para eventos De cultura Duzentos mil reais Para saúde Que também Existe A grande possibilidade De ser Para castração A gente está Negociando Está Apresentando Essa possibilidade Realmente Que seja Para castração Porque a gente Sabe Do déficit Que existe No nosso município Em relação A castração Dos animais Deputado Emílio Deputado Estadual Também Cem mil reais Para saúde Cem mil reais Para infraestrutura 2021 2022 Deputado Marcia Lia Cem mil reais Para infraestrutura Também Que vai ser Feito Asfalto E também Gostaria De destacar E parabenizar A atuação Da companheira Companheira De partido A Renata Que através Do Alencar Santana Também conseguiu Um recurso Que dentro Dos próximos dias Vai ser executado A castração De animais Não me recordo Agora do valor Não vou falar O valor Porque eu acabo Tenho a possibilidade De acabar errando Permite uma parte Só para dizer São cem mil reais Esse valor De castração Do Alencar Santana Sim E eu gostaria Deixar aqui Esse meu parabéns Esse meu agradecimento A Renata Como foi muito bem Falado aqui Da importância Da mulher Da liderança Feminina E essa é uma jovem Jovem líder Que está aí Trazendo recurso Buscando O melhor Para o nosso município Quero também Expressar A minha Indignação O meu repúdio A fala Do deputado Como quem me antecedeu Falou muito bem A Vicentina O Caio Jamais ele poderia Falar isso Nesse momento De valorização Ele vem fazer Essa desvalorização Infelizmente Uma fala Repudiosa Que a gente tem que sim Repudiar Venementemente Aproveitando Da fragilidade Das mulheres Ucranianas Esse deputado Saiu daqui Com Dizendo da missão Social Naquele país Mas a missão Social dele Não era isso É o turismo Do sexo Que ele quis Infelizmente E então Quero reforçar O repúdio E também Gostaria De assinar Essa moção Que vai ser Elaborada Pela Pela casa Gostaria também De falar um pouco Dessa guerra Em pleno século 21 Ainda existe Essa briga Por terras Essa briga Por poder Um ditador Que não aceita A democracia De um país Um país Democrático Eleito Pelo voto Popular Definiu As suas diretrizes Definiu A sua forma De agir E ele Quer Aquele espaço Novamente Para ele Que fazia Parte Da antiga União Soviética E diante De tudo isso Ele passa Por cima Dos civis Mulheres Crianças Pobres Todos os tipos Sem contar O meio ambiente Que ele está Destruindo Naquele espaço Então gostaria Também De deixar O meu repúdio A esse tipo De atitude De um líder Um líder Que está lá Para proteger Que está lá Para prosperar A humanidade E está fazendo Ao contrário Está destruindo Destruindo os irmãos Independente Da nação Independente Cor Raça Religião Somos irmãos E temos sim Que respeitar A opinião do outro Que é a democracia A democracia De cada país Então deixo Também O meu repúdio A essa atitude Do presidente Da Rússia Vladimir Prout Gostaria Também De falar Um pouquinho Em relação As mulheres Gente Eu falo Isso de Causa Experiência Própria Da valorização Feminina Já contei A minha história Em algumas vezes Aqui E volto A repetir Sou filho De Álvaro Vieira Machado E Maria de Lourdes Machado Meu pai faleceu Eu tinha um ano e meio A minha mãe ficou Com mais quatro filhos O filho mais velho Com 22 23 anos Mais duas filhas Mais um filho E eu Éramos em cinco E quando meu pai faleceu Olha o exemplo Da mulher O exemplo Da Mulher guerreira Ela falou Não A vida vai seguir Nós vamos criar Esses filhos E vamos dar tudo O que eu puder Do melhor Deu Deu Carinho Deu atenção Deu respeito Deu educação Para cada um Depois De um tempo Do falecimento Do meu pai Morreu Meu irmão Mais velho Ela teve Esse desprazer De enterrar um filho O filho mais velho Ela continuou Com a cabeça erguida E minhas outras Duas irmãs Também guerreiras Eu Meu irmão Ainda era De menor E foram Os arrimos Da família Aí eu quero destacar Gente A importância Da mulher A importância Da família A importância Do respeito Hoje a minha mãe Tem 77 anos Guerreira Dá muitos Conselhos Para a família E é um exemplo E Uma coisa Que eu não Esqueço Ela falou Sim Ela ficou Viúva Com 41 Anos Ela falou Sim Eu não quero Marido Eu não quero Companheiro Companheiro Já tive Marido Já tive Eu quero Criar Os meus Filhos E criou Então Em cima Desse exemplo Eu gostaria De parabenizar Todas as mulheres Todas as mulheres Guerreiras As mulheres Arrimo De família Que luta Para dar O melhor Para o seu filho A gente sabe Que existe Inúmeros pais Que é só pai Para fazer Mas não é pai Para cuidar Não é pai Para dar carinho Não é pai Para educar Alguns deles É pai Para pagar uma pensão Mas o filho Não é só pensão O filho É carinho É respeito É tudo Mais E quem Cumpre Esse papel De ser pai E mãe Muitas vezes São as mulheres Então deixo Aqui também Esse ponto De vista Mulher Que é mãe Que é dona De casa Que trabalha Fora Que faz faculdade Que estuda Que faz isso Faz aquilo E cresce Então Deixo aqui A minha emoção De crongatulação Para as mulheres A minha emoção De respeito De carinho De reconhecimento A todas A minha fala Gente Eu gostaria De estar falando mais Mas eu sei Que tem mais Vereadores aqui Que querem falar também Que está escrito A gente está Há bom tempo Já esperando Essa fala Então vou Por encerrado Essa minha fala Para dar oportunidade Para nós Para os outros vereadores E obrigado Pela atenção de todos Essa presidência Que agradece Próximo inscrito Sou eu Por favor Excelentíssima mesa Constituída Nobres pares A todos que estão Nesta casa Quem nos acompanha Quero iniciar Minha fala Parabenizando E agradecendo Todas as mulheres Também Como disse O Maurinho Aqui A mãe A mulher Aquela que Por muitas Vezes Engole o choro Para que as coisas Se acalme Dentro da casa E assim por diante No meio De convívio A mulher Sempre É Que mais Pondera A mulher A mulher É aquela Que além De ter o dom De gerar Novas vidas Ela também Tem o dom De apaziguar O dom De Acalmar De acalmar Os ambientes É muito triste Eu acho que Tem que falar Assim porque É vergonhoso O que o deputado Fez Mas é tudo O que ele quer Ele quer que o nome dele Fique em evidência Dessa forma Que é a forma Covarde Que ele achou De chegar ao poder Essa é a grande verdade Se você acompanhar O histórico dele Não tem Nem o que falar Para ele Muito menos Para esses Que são Favoráveis A uma guerra Né Totalmente Desnecessário O mundo é tão grande Não está contente Migre para outro país Faça o que quiser Da vida Mas ninguém tem O direito De tirar a vida Do próximo Para se prevalecer Do poder Temos aqui Cada um A sua ideia Cada um Discuta E cada um Defende a sua tese Mas com respeito Ao próximo Com amor ao próximo É muito triste O que a gente vê O mundo inteiro Lutando para sair De uma pandemia Agora que estamos Quase vencendo A pandemia A gente Enxerga Isso que está acontecendo Nessa guerra Onde O intuito É tirar vidas Mas enfim Muito tempo Sem o uso Da tribuna Os temas Que a gente Tinha previsto Já mudaram Mas as demandas Continuam E uma das coisas Que eu quero Apontar e falar O meu tempo Ele está um pouco Reduzido Não dá os 10 minutos Mas é a questão Foi muito lindo O que aconteceu Nessa casa A sessão Solene Uma sessão Onde As mulheres Foram aqui Muito bem Representadas Parabenizar A nobre vereadora Maria Vicentina Vereadora Chuca E todas Que aqui tiveram As convidadas As pessoas Na plateia Enfim Foi um evento Muito lindo Já aproveito Para pedir desculpa Porque Eu me emocionei Muito Já assisti o vídeo Por duas Três vezes E me emocionei De novo É porque Como eu sempre falo Também Como diz o Maurinho Eu vivo uma situação Em ser pai E mãe E isso não tem como Não mexer com a gente Mexe Mexe muito Mas Enfim Foi muito lindo E enalteceu Muito o nome Desta casa Desta instituição Dessa instituição E de nós Que estamos aqui Com o privilégio De estar nesse mandato Representando a todos Foi muito bonito Também tivemos O evento De inauguração Ali do CDHU Uma coisa muito boa Uma coisa muito positiva Para o nosso município O anúncio ali Pelo vice-governador Rodrigo Que O qual eu tenho Muito respeito Estou aí na vida pública Já Alguns Vinte e tantos anos E eu sempre o conheci Tive o privilégio Que Na posse Do Cresce Foi ele Quem me entregou A carteira Do Cresce Ele acompanha Muito esse segmento E lá nós Tivemos uma conversa E não posso dizer Que sou amigo dele Mas a gente se conhece E eu admiro muito O trabalho Dele em todas as pastas Que ele passou No estado E no cargo Que ele ocupa Hoje de vice-governador E vem fazendo um trabalho Brilhante E anunciou aqui Inúmeras obras Para o nosso município Isso é muito importante Deixo aqui Registrado Todo o meu carinho E o meu respeito Pelo trabalho Do Rodrigo Garcia E de toda a sua equipe Mas também Não posso deixar De falar Das obrigações Do município Com aquela obra Dentre algumas Coisas que faltam Por parte do governo Uma delas é O aquecimento solar Que foi falado lá Mas por parte Do município A contrapartida É a implantação De iluminação pública E o plantio De árvores Que também Não foi feito Que é da obrigação Do município Na questão ambiental Também Já foi deliberado Pelo Conselho De Desenvolvimento Urbano A questão Do melhoramento Naquela via De acesso Aquele local Como calçadas A pavimentação Da forma que está Não tem calçada Não tem condições Chega ali Nos cutianos Estrangula o trânsito Não tem Para onde sair Eu tive que sair Do evento correndo Minha filha Não estava passando bem E chega ali Não tem para onde sair Eu saí na marginal Lateral ali Dos cutianos Para poder ver Porque estava Uma carreta ali Manobrando E a pista Estava fechada Então Esse é um grande Problema E o perigo Que é acessar Também a pista Sentindo o Pilar do Sul Tapiraí Ou até mesmo Para voltar Para a cidade Por quê? Porque é uma rampa Muito íngreme Ruim de visão Tem que fazer ali A rampa Parar Freio de mão Quem tem mais habilidade Faz somente Mas é um lugar Muito difícil E vai aumentar E muito O número De veículos Ali Então Isso é preocupante Isso é imediato Parabeniza o prefeito E todos os envolvidos Mas não podemos esquecer Não podemos dar aquilo Como uma obra Concluída Além da casa Tem que ter Qualidade de vida E a qualidade de vida Necessita dessas coisas Que eu estou falando Não estou criticando Estou dizendo Que é necessário Né? Então qualquer um Que passa ali Vê O pedestre Não tem por onde andar Não tem iluminação pública Até chegar lá em cima Se você for Um horário desse Como que vai andar No acostamento Que não existe Acostamento Né? Se alguém Tivesse indo pra lá Morar hoje Tivesse que se locomover A pé Ou de bicicleta Ou até mesmo de carro A dificuldade que é E a gente sabe Da grande problemática Esses conjuntos grandes Também precisa De um zelo Muito maior Por parte da segurança Pública E ali Está bastante afastado Do centro da cidade E é uma das preocupações Que o município Tem que pôr em pauta Zelar por aquilo As moradias São lindas O número É pequeno Eu sei que Muita gente Está triste Porque ficou Suprente Ou Outros que Nem ficaram Suprentes E espero Nós temos Uma demanda Aqui De mais de Três mil Unidades E foi entregue 127 Então a gente sabe Que tem muitas Pessoas tristes Mas essas pessoas Tem que ficar felizes Porque Por quem foi contemplada E se Deus quiser Vai chegar a vez Delas E isso depende Do nosso trabalho Depende do investimento De verba estadual Ou verba federal Que seja Porque a gente sabe Que o nosso município Não é capaz Com o seu próprio orçamento De construir Novas moradias Temos que continuar Trabalhando nesse sentido Para que venham Novas moradias Né? A gente fala Ganhou a casinha Ganhou a casa Na verdade Não é ganhou Ela foi contemplada Ela tem que pagar Por essa unidade Né? Como foi até dito Ali pelo governador E a importância De pagar Essas parcelas Pagar essas prestações Em dias Que esse dinheiro Retorna Para os cofres Do governo E com esse dinheiro Será Possibilitado A construção De novas moradias É, já terminou o tempo Perdão Não tocou a campainha Por isso que eu estou falando aqui Mas eu encerro a minha fala Muito obrigado Também Terminou o expediente Passamos ao intervalo regimental Peço aí Excelentíssima senhora secretária Que faça a chamada regimental Adilson Castanho Presente Alex Pinheiro da Silva Presente Alexandre Pereira Presente Caio Cesar da Silva Martori Presente Jefferson Donizete Cardoso Presente Joacildo Xavier dos Santos Presente José Anésio Xavier Lemes Presente Maria Vicentina Godinha Pereira da Silva Presente Mauro Vieira Machado Presente Nelson Prestes de Oliveira Presente Nilza Maria dos Santos Godinho Presente Valdinei Aparecido Mariano Franco Presente Vande Augusto Rodrigues Presente Com todos os vereadores Presente Passamos a ordem do dia Moção número 4 De 2021 A moção já foi lida Consulta os nobres Para se dispenso A leitura do mesmo Sim 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 Uma vez aceito Coloco em discussão A moção número 4 De 2021 Não havendo quem queira discutir Coloco em votação Coloco em votação Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se estiver com dificuldade, o novo vereador pode manifestar o voto. Moção aprovada por unanimidade. Passamos à moção de número 5 de 2021. Ela também já foi lida. Consulta os nobres para esse dispenso a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, coloco em discussão a moção número 5 de 2021. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Moção também aprovada por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 1 de 2021 de autoria da mesa diretora. Também já foi lido o projeto. Consulta os nobres para esse dispenso a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, eu peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. parecer da comissão de justiça e redação do processo 7.829 de 2022, projeto de lei número 1 de 2022, autoria mesa diretora. Dispõe sobre a revisão do projeto de lei número 1 de 2 de 2021. Dispõe sobre a revisão geral anual sobre a remuneração dos servidores públicos do poder legislativo municipal, conforme especifica. parecer, após análise do projeto, opinamos no sentido da legalidade e constitucionalidade do presente projeto de lei. Sala das comissões, 2 de março de 2022, assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente, Caio César da Silva Martori, vice-presidente, Ivan de Augusto Rodrigues, membro. parecer da comissão de finanças e orçamento, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das comissões, 3 de março de 2022, assinam Joacildo Xavier dos Santos, presidente, José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente, Alexandre Pereira, membro. Em discussão, o projeto. Excelentíssima mesa constituída, nobres pares, me permitam, vou direto ao projeto de lei. Projeto de lei é de autoria da mesa desta casa, mas conversamos com a maioria dos vereadores para a gente chegar a esse número em se tratando de reajuste. Primeira coisa que eu quero esclarecer a todos que nos acompanham é que o reajuste feito por esta casa é somente para os servidores, somente para os funcionários, não tem reajuste para vereador, vereador não pode legislar em causa própria, esse é o princípio. Então o reajuste é somente para os funcionários, somente para os servidores desta casa. Então que fique bem claro, nenhum vereador aqui tem reajuste, nem presidente, nem mesa, nenhum dos vereadores. O reajuste é somente para os funcionários. Por que chegamos no número de 16%? Porque graças a Deus, essa casa, ela zela pelo orçamento. Nós temos aqui um valor que é o do décimo que nós podemos gastar. Mas todos os vereadores aqui, não só eu, todos os vereadores zelam pelo dinheiro público. Não tem despesa com viagem, raramente tem uma viagem, um gasto com combustível, não tem viagem, não tem hotel, não tem restaurante, não tem nada disso. Então a casa tem saúde financeira para colocar os 16%. Colocamos o 16% e temos saúde financeira para sustentar esse valor. Fizemos também, a mesa fez uma indicação para que o prefeito acompanhasse o nosso reajuste de 16%. Por quê? Porque é justo. Não é favor, não é média, não é nada, é justo. É o que se pode. Poderia chegar até 17,28% é o que diz o índice do FGV. Até isso poderia chegar, mas nós achamos razoável chegar em 16%. Fizemos a mesma minuta desse projeto de lei, fizemos uma indicação e enviamos para a prefeitura, para que o prefeito nos mandasse um projeto de lei com os mesmos 16% para todo o funcionalismo público do nosso município. Infelizmente, isso não aconteceu em uma conversa que tive com ele, não está no papel, mas conversamos sobre isso. E ele falou que pretende, no meio do ano, fazer alguma outra mudança. Mas agora não tem saúde financeira para dar os 16%, como essa casa vai fazer para os servidores. Não sou eu que estou lá administrando. Dessa casa cuidamos nós. Aqui eu posso propor, aceite da maioria, e nós aprovamos sem problema nenhum, porque são poderes inseparados. Infelizmente, nós não podemos fazer o projeto de lei que reajusta para o funcionalismo como um todo. Então, é essa a explicação. Espero que todos entendam. Não é porque a prefeitura não vai dar os 16% que os nossos funcionários não vão receber os 16%, porque é direito deles. E a casa reservou para isso. A casa pensou nisso. Ano passado, nós devolvemos quase 800 mil reais para a prefeitura. E esse ano, o orçamento está injusto, está justo. Aqui não tem cargo comissionado, aqui não tem nada. Então, tem saúde financeira. A gente pode dar. É de direito e é isso que nós propomos no projeto de lei. E eu peço o apoio dos nobres pares. Continua em discussão. Senhor presidente, peço a dispensa dos protocolos regimentais. É somente para reforçar a palavra aqui do nobre vereador Adilson Castanho, nosso presidente. A Câmara tem receita própria, garantida pela Constituição Federal. O repasse é feito pela prefeitura. O repasse é dinheiro público, mas é repassado pela prefeitura. São poderes independentes, da mesma forma que também os governos repassam para a justiça e repassam para o magistério público. Na verdade, são poderes independentes. E nós, aqui da Câmara, temos, como disse o nosso presidente, estamos com um orçamento robusto e isso aqui no nosso município corresponde aproximadamente a 2% da previsão do orçamento para o ano que nós estamos passando. E uma coisa a gente tem aqui também destacar, que vereador recebe subsídio, vereador não recebe salário. E como disse o nosso presidente, nós não podemos legislar e falar nós também vamos receber aumento. O nosso salário, nosso subsídio é determinado no último ano do nosso mandato, seis meses antes do encerramento do ano letivo e das eleições municipais. É só para acrescentar a questão da independência dos poderes. Permita uma parte, vereador, por favor? Pois não. Só um questionamento. É que a gente admira muito do prefeito, porque uns dias atrás ele falou aí que tinha dinheiro sobrando, né? E agora está falando que está faltando, que não tem dinheiro. Então não dá para entender, né? Precisa ver o que está acontecendo, se tem ou não tem. E outra coisa, vereadora, ele falou também que no meio, que no meio, ele vai ter, vai dar um reajuste, como disse o presidente aí. Se vai dar um reajuste. Vamos ver se vai dar, porque se não der, nós também temos que ensinar. Porque se ele falar, ele tem que cumprir. Eu acho que a pessoa não é obrigada a falar, mas depois de ele falar, é obrigado a cumprir. Obrigado, senhor. Eu gostaria só de ressaltar que estivemos presente aqui na prestação de contas do último quadrimestre, quadrimestre do ano de 2021. Foi apresentado aí realmente um valor total, né? Que ficou aí de 25 milhões, mas esse dentro dos 25 milhões, nós tínhamos aproximadamente 19 milhões consignados, 19 milhões ainda da educação, dinheiro do Fundeb, dinheiro que já vem, vamos dizer, já carimbado, como disse. Então o superávit, na verdade, foi em torno de 4 milhões e alguma coisa próximo a 5 milhões. Quanto a essa questão, o que vai acontecer, eu acho que quem tem que responder mesmo é o próprio prefeito e na ocasião nós estaremos aqui, certamente, esclarecendo tudo isso, né? Eu não tenho informações assim tão precisas para falar o que vai acontecer durante o ano. Certo? Muito obrigada, presidente. Presidência, que agradece e continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Se eu voto, né? Se eu voto, né? Se eu voto. É da mesa? É da mesa. Mas já votei também. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 2 de 2021, de autoria da mesa diretora. O projeto também já foi lido, consulta os nobres pares, se dispensa a leitura do mesmo. Sim. Uma vez aceito, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 2 de 2022, altera dispositivos da Lei Municipal 4.602, de 30 de setembro de 2019. Após a análise do projeto, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2022, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente, Caio César da Silva Martori, vice-presidente, Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei, Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2022. Joacildo Xavier dos Santos, presidente, José Nézio Xavier Lemos, vice-presidente, e Alexandre Pereira, membro. Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Só no último, né? Vou ver. Projeto também aprovado por unanimidade. Substitutivo ao projeto de lei número 18 de 2021. Projeto de lei e as emendas já foram lidos e votados em primeiro turno. Consulto os nobres para se dispenso a leitura do mesmo. Sim. Sim. Uma vez aceito, coloco em segunda discussão. Está em segunda discussão a emenda de número 1. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Emenda número 1, aprovada em segundo turno por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda número 2. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Não havendo quem queira discutir, coloco em segundo turno por unanimidade. Não havendo quem queira discutir, coloco em segundo turno por unanimidade. Não havendo quem queira discutir, coloco em segundo turno por unanimidade. 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 Coloco em segundo turno. Emenda número 2, também aprovada por unanimidade, em segunda votação. Coloco em segunda discussão o substitutivo do projeto de lei número 18. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Substitutivo aprovado em segundo turno por unanimidade. O substitutivo e as emendas serão encaminhadas à Comissão de Justiça e Redação para a confecção da redação final. Passamos ao projeto de lei número 1 de 2022, de autoria do Poder Executivo. O projeto e as emendas já foram lidos. Consulto os nobres pares e se dispenso a leitura do mesmo. Sim. Sim. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 1 de 2022. Autoria Executivo. Dispõe sobre a reestruturação do benefício de auxílio alimentação e da outras providências. Parecer. Disposição da matéria. O Executivo pretende reestruturar o benefício de auxílio alimentação consolidando a concessão aos servidores do benefício denominado 13º TICT, que tradicionalmente tem sido pago desde 2007, porém ainda não prevista em lei. Na lei 3.756, de 13 de dezembro de 2006, que autorizou o fornecimento da cesta básica. Na proposição, pretende-se também estender o benefício aos conselheiros tutelares em exercício. Dois. Conclusão da relatoria. O projeto atende os preceitos legais e regimentais quanto à sua iniciativa. No entendimento da nossa procuradoria jurídica, fundamentado em decisão do STF, o projeto está adequado, uma vez que existindo previsão explícita na lei de criação da verba indenizatória, como é o auxílio alimentação. A majoração do benefício poderá ser feita por meio de decreto, razão de propormos uma emenda ao artigo 5º, adequando sua redação. Portanto, opinamos pela legalidade e constitucionalidade do projeto com as emendas propostas. Cabe destacar que a análise da regularidade fiscal e orçamentária é de competência da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa. Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2022, assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente, Caio César da Silva Martori, vice-presidente, Ivan de Augusto Rodrigues, membro e relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Foi apresentado pelo Executivo a projeção dos gastos com o benefício, Estatuto de Impacto Financeiro. Estudo, desculpe. Estudo de Impacto Financeiro. Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, existe previsão orçamentária e financeira em conformidade com a LDO. Também foi apresentada a declaração devidamente assinada pelo ordenador de despesas. Portanto, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, Joacildo Xavier dos Santos, presidente, José Anésio Xavier Lemos, vice-presidente e Alexandre Pereira, membro. Coloco em primeira discussão a emenda número 1. Eu não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. Emenda número 1, aprovada em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda número 2. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. Emenda número 2, aprovada em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 1 de 2022. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. O substitutivo. Não há pouco! Não há pouco! Projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade. O projeto com as emendas serão incluídos na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Projeto de lei número 2 de 2022 de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei já foi lido. Consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. Processo número 7.825 barra 2022, projeto lei número 2 de 2022. Autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre o reajuste nos vencimentos dos servidores públicos municipais, conforme especifica. Parecer. Após análise do projeto, opinamos no sentido da legalidade e constitucionalidade do presente projeto de lei. Sala das comissões, assinam os membros da Comissão de Justiça e Redação, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente, Caio César da Silva Martori, vice-presidente, Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções no presente projeto de lei. Sala das comissões, 3 de março de 2022, Joacildo Xavier dos Santos, presidente, José Nézio Xavier Lemes, vice-presidente e Alexandre Pereira, membro. Coloco em primeira discussão o projeto de lei. Excelentíssima mesa constituída, nobres pares, quem nos acompanha, projeto de lei de autoria do prefeito que fala sobre o reajuste do funcionalismo público como um todo. Venho a essa tribuna, primeiramente dizer que tenho que ser favorável, porque é o único que tem, é o que a gente pode, a gente não tem outra prerrogativa a não ser votar o projeto que recebemos do prefeito. Então, mas eu deixo aqui de colocar o meu posicionamento, que eu entendo que o justo seria algo próximo dos 17.28, que é o permitido por lei. Respeito, a administração é do prefeito Geraldinho, mas eu entendo que por se tratar de um momento que estamos aí, findando uma pandemia, se Deus quiser, e todo esse período ficou sem nenhum tipo de reajuste. E também as contratações, os concursos públicos, também não aconteceu. Então, entende-se que o quê? Que teve uma economia no que é permitido gastar com os funcionários. Gastar com a folha, que é o limite dos 51%. Então, dentro de tudo o que aconteceu, eu entendo que deveria ter sim um planejamento e entrar esse ano com o reajuste mais justo. Não vou deixar de cobrar nessa tribuna aquilo que nós conversamos. Porque, além de tudo, o dinheiro, ele vem perdendo valor e muito. Muito simples, se você pegar aí o preço do combustível, gás de cozinha, a carne e assim por diante, o quanto aumentou de valor. A dificuldade que está sendo para todos levar o alimento para casa e sustentar a sua família. Então, eu acho que nada mais justo seria algo próximo dos 17%, como eu falei, que é permitido em lei. Espero que ele consiga ajustar o caixa, para que aí no meio do ano, alguma coisa assim, tenha mais alguma revisão, tenha alguma coisa que venha em benefício do funcionário público. Mas eu tenho uma certa experiência na vida pública e sei que tem uma coisa que eu acompanho muito, é as contas da prefeitura. Porque eu venho percebendo que a prefeitura, é só você olhar no jornal oficial do município. Difícil um jornal que não tem uma, duas contratações. Não que não tenha que ter o cargo comissionado, é até necessário para que a máquina caminhe. Mas o número excessivo vai prejudicar, porque isso vai contar lá nos 51% que é permitido. E aí eu quero entender como que vai fazer um melhoramento para os funcionários de carreira. Eu não consigo vislumbrar isso, verdadeiramente eu estou falando. Porque eu venho, percebo, que vem tendo aumento, uma contratação aí, de cargos comissionados. E isso prejudica exatamente a questão da folha e os funcionários de carreira. Um município que sofre um inchaço em se tratando de números de funcionários em cargo de comissão, dificilmente ele consegue fazer um cargo de carreira digno, um melhoramento salarial para os profissionais de concurso. para os funcionários de concurso no nosso município. Então a gente tem que falar aqui a verdade. Respeito à administração é dele. Mas digo que da forma que eu venho percebendo, dificilmente vai conseguir ter a valorização que merece o funcionalismo como um todo. A gente vê que o governo do estado, ele separou por classes, né? Para a grande maioria ele deu 10%, área da saúde 20% e segurança pública 26%, né? É a divisão que o governo fez e distribuiu dessa forma. Então se a gente prestar essa atenção, até que os 12% comparando está razoável. Mas não vejo como justo, pois não. Me permite uma parte? Pois não. Sem contar que no governo do estado, eu sou aposentado, eu falo, porque eu sei, nós não temos aumento já faz aproximadamente 6 anos. O último foi muito baixo, de 4%. Os últimos que teve foram 4% e 7%, né? Mas enfim, é o que eu quero falar. O administrador público, ele precisa sim fazer a política dele. Essa é a grande verdade. Porque o cargo comissionado nada mais é do que o meio para ele movimentar politicamente. Mas que dessa forma, o funcionário de carreira, ele acaba perdendo. Porque só vai ter um melhoramento salarial verdadeiro, só vai ter um cargo de carreira verdadeiro, se enxugar a máquina pública. Do contrário, é impossível isso acontecer. É isso a minha fala. Obrigado. 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 Continua em discussão. Peço dispensa das formalidades regimentais, que eu já utilizei a tribuna hoje, para comentar o projeto de reajuste, né? Foi bem frisado aqui no projeto que é um reajuste, não é uma revisão anual geral, e sim um reajuste. E eu concordo com o que foi colocado aqui pelo presidente dessa casa, que seria muito justo que a inflação oficial do período que a inflação, que fosse aplicado aos servidores para que eles tivessem no mínimo a reposição da inflação. Porque a gente sabe que o custo de vida aumentou absurdamente. E a gente sabe que mesmo os 17% não seriam suficientes para recuperar o poder aquisitivo do dinheiro, porque o custo de vida aumentou absurdamente. A alta dos combustíveis, isso reflete em tudo, porque tudo é transportado, então tudo acaba encarecendo. E o poder de compra dos vencimentos acaba que ele não acompanha a inflação e a alta dos preços. Então o custo de vida está muito complicado para a maior parte da população brasileira. E os servidores públicos são aqueles que prestaram concursos efetivos, que prestaram concursos, que adquiriram uma estabilidade por mérito e sofrem tanto quanto, porque o salário mínimo tem sofrido um reajuste e os servidores públicos aí não conseguem esse acompanhamento. Em relação ao orçamento, a gente sabe das limitações. Eu penso que a saúde financeira do município, para que você possa valorizar o servidor público, ela passa por aumentar a arrecadação de forma, não onerando o munícipe com criação ou aumento de impostos, mas sim criando condições para geração de emprego e renda. É isso que vai fazer com que o orçamento municipal aumente e que seja possível valorizar o servidor público. Nós tivemos aí o fechamento de em torno de 34% do orçamento total com gasto de servidor público. Nós ouvimos em outros anos que a prefeitura gastava muito, o que é um absurdo, né? Se ela pode gastar até 51,4%, ela não chegou nem aos 40%. É claro que esse ano nós temos cobrado muito nessa casa a contratação de profissionais que não puderam ser contratados nesses dois últimos anos para oferecer um serviço público melhor. Profissionais da saúde, profissionais da saúde, profissionais da educação, serviços públicos, na fiscalização. O município perde muito por não ter um quadro adequado de fiscalização. Nós temos cobrado muito isso. A fiscalização é um investimento em mais servidores públicos. Muitos servidores públicos, muitos cidadãos prestaram concurso público e estão esperando para ser chamados. Na expectativa, eu espero que sejam chamados. E isso vai fazer com que melhore a arrecadação e que possa melhorar os próximos projetos de lei. Como bem destacou aqui, essa casa não tem opção. Nós recebemos esse projeto do executivo, nesse valor. Se nós reprovarmos, aí o funcionário público não vai receber nenhum valor. Eu sou favorável que fosse, declaro aqui, que fosse 17%, a reposição da inflação mais 17%. Mas é o projeto que nós temos aqui. Por isso que nós vamos votar, e acredito que seja aprovado por unanimidade. Mas a gente deixa consignado aqui, que a gente espera que nos próximos anos essa realidade mude e que o servidor seja valorizado. Esse é o meu posicionamento, presidente. Obrigado. A presidência que agradece, o projeto continua em discussão. Obrigado. Senhor presidente, peço dispensa dos protocolos regimentais. Gostaria de reafirmar também o meu posicionamento, exatamente como os demais que aqui já estiveram na tribuna, para dizer, é isso que nós temos. 12% atende às perdas da inflação, dos preços nos supermercados? Não. 12% era aquilo que nós desejávamos? Não. Trabalhamos para isso e tivemos um diálogo pleno, praticamente diversas vezes para tentar reconhecer nos estudos, nas análises feitas pela comissão técnica e pela equipe que auxilia o nosso prefeito. Tanto que nós fizemos a indicação para que o prefeito aceitasse e que pagasse, pudesse pagar esse índice, que também estamos aqui aprovando para os funcionários do Legislativo. Entretanto, sentimos o grau de responsabilidade do prefeito nas palavras dele. Acreditamos nas prestações e contas, acreditamos na comissão técnica, na questão da apresentação dos números, e estou aqui para dizer, eu vou acreditar também na palavra do nosso prefeito, que estará oferecendo uma nova alternativa para o funcionalismo público, municipal, aí dentro dos próximos meses. Era isso, seu presidente. Nós acreditamos na gestão municipal. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais... Som, som. Está saindo som? É que desencaixou a ponta dele aqui. Peço dispensa dos comprimentos regimentais. Projeto, por favor. Gostaria de iniciar a minha fala quando está marcado aqui. Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores municipais. Esse termo reajuste, gente, está errado. É revisão geral anual. Esse é o correto. E por que revisão geral anual? Ela faz a revisão de acordo com a perca. Ou seja, deveria sim ser realmente diante dos 17. E quando a gente fala assim, ah, mais para frente, eu falo isso diante da experiência que a gente teve no mandato passado. Mais para frente, a gente existe a possibilidade de se melhorar a arrecadação, da gente fazer um outro reajuste. Eu me lembro bem, na época, os vereadores que estão aqui presentes no mandato passado, eu acredito que lembra também. Uma das justificativas dizia que não poderia ser feito dois tipos de revisão no ano. Era somente um. Então, eu acredito que, dentro da legalidade, o prefeito vai ficar impossibilitado disso. Eu vejo o Tirso colocando essa questão financeira. Concordo também, Tirso. Eu acho que é bem por aí também. Essa questão financeira acaba meio que bloqueando essa possibilidade no meio do ano, que teria que ter sido feito realmente isso agora. Quando se fala no superávit de 25 milhões, não é um superávit livre, é um superávit comprometido, já com diversos tipos de obras, intenções que ficou sem fazer do ano passado, que vai ser feito nesse ano. Então, não é o superávit realmente real. Superávit livre realmente é bem abaixo disso, como foi falado, algo em torno de 3 ou 4 milhões. E quando a gente pensa em fazer essa revisão geral anual, a gente tem que olhar realmente os índices. Se está dentro dos 51,3%, ou seja, abaixo, e está bem abaixo, não chegou nem a 40. Então, poderia sim ser feito mais. Ah, mas chegar ao 51, qual o risco? Não. É o alerta. Ele pode chegar até 54. Só que se chegar no 54, já está ao extremo. É aquele momento que vai ter que começar a fazer o corte, e muitas vezes dos cargos comissionados, para chegar dentro do índice prudencial. Por que que eu estou falando isso? A gente tem que agir com responsabilidade dentro do índice. E dentro do índice está bem longe. Poderia aumentar. A gente vê as intenções de cargos novos, como concurso aqui, no estudo de impacto, mesmo assim, ainda poderia aumentar. Então, ou seja, dentro dos estudos, poderia chegar no valor igual da Câmara. dentro dos estudos que está aqui apresentando para a gente. Mas como foi muito bem dito aqui, o que cabe aqui hoje a nós? Aprovar os 12% ou reprovar os 12%. Só que se reprovar os 12%, não vai ter nada. É pior. Então, entre essas duas opções, a gente tem a aprovação. A aprovação, porque vai ter os 12%, não vai estar dentro do que a gente esperava, mas vai ter uma revisão geral atual, que é assim que eu entendo. Então, diante dessa argumentação, diante do que os vereadores colocaram aqui, eu também cheguei a falar pessoalmente com ele para a possibilidade de aumentar, mas dentro das argumentações dele, falava que não existia possibilidade. A gente tem que entender também o lado do prefeito. Como eu antes entendia também o lado do prefeito anterior, eu entendo o lado dele. A gente sabe, tem clareza que pode ser mais, só que também existe um grande risco de uma queda de arrecadação. Se cai a arrecadação, muda todo o cenário. Então, a gente tem que ter essa visão, essa visão, analisar como um todo, ver vários pontos, não somente um dado, mas vários dados. E diante de tudo isso, e do momento que nós estamos, eu sou favorável. Logicamente, eu também gostaria que fosse mais. Essa é a minha contribuição aqui hoje, e obrigado pela atenção de todos. a presidência que agradece e continua em discussão. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação o projeto. Mais uma vez, não dá, já vou ver. Muito obrigado. 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 Amém. Projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade. Projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Não havendo mais projetos em pauta, passo a palavra para o inscrito em tema, em explicação pessoal, o vereador Vande Augusto. Boa noite, senhor presidente. Peço dispensa dos cumprimentos regimentais. Eu venho nessa tribuna hoje, artículo de explicação pessoal, para, de certa forma, prestar contas de uma questão do meu mandato. Em um ano e três meses de mandato, eu usei por três vezes o carro da Câmara. Nessas três vezes eu fiz um requerimento prévio, solicitei. Na primeira vez, foi para visitar uma escola, a escola do Piraporinha, que havia problemas estruturais. As professoras me ligaram, pois no dia havia acontecido um curto-circuito, chegou a pegar fogo até em parte da sala. E as professoras me ligaram e solicitaram que eu fosse até lá para ver e fazer uma visita em loco. Na época, não me recordo do motivo, meu carro não estava aqui, por isso eu acabei fazendo a solicitação, o requerimento, e fui com o carro da Câmara para fazer essa visita. A segunda visita, eu fui visitar uma denúncia no bairro dos Leis, de um barramento de um rio, visitei, aferi, notei que realmente a denúncia procedia. Encaminhei a denúncia para a Polícia Ambiental, para a DAE, para a CETESB, para a Secretaria de Meio Ambiente, para que medidas fossem tomadas. Infelizmente, a gente não tem acesso após a denúncia e tramitação, mas eu sei que está tramitando a denúncia. E a terceira vez, foi recentemente, com o vereador Zé Nézio, fomos atender pedidos de munícipes do bairro do Sarapu e dos Luzes. Uma questão na UBS de lá, que está sem médico, assim como outras UBSs, mas a UBS do bairro dos Luzes está sem médico. Fui atender uma demanda da população, visitamos parte do bairro para verificar como estão as estradas. Verificamos uma ponte onde os tubos estão entupidos e a água vinha passando por cima da ponte. Ou seja, fomos fazer uma visita ao bairro para ver as condições daquilo, original pedidos que fizemos para o prefeito, original requerimentos e indicações que serão protocolados ainda essa semana. Mas por que eu venho prestar contas? Não é a primeira vez que eu escuto de vereadores que, ô Vande, você não podia ter feito aquilo. Escutei do vereador essa semana que o que eu e o Zé Nézio fizemos seria, de certa forma, ilegal, pois usamos o carro da Câmara para uso político. O uso, em momento algum, foi político. Não fomos fazer campanha, não pedimos voto, pelo contrário, fomos usar o carro pela população e por um chamado da população. No outro momento, vi que eu deveria ter me avestido em uma votação por uma questão de que minha mãe trabalharia, trabalhava e minha mãe é professora e queria interesse direto na ação. Aqui eu quero deixar claro, minha mãe é professora estadual. Essa votação foi a votação do bônus em dezembro do ano passado. Nobre vereador, pela ordem só. Você trocou o tema, né? Você tem que usar um tema. É tema, você estava falando sobre o veículo, agora você mudou o assunto. Não, não, porque o cerne da questão aqui não é o veículo da minha mãe. É a minha conduta como vereador e o meu caráter e a minha reputação. Enfim, nesse momento, nessa ocasião, foi falado que eu não poderia votar porque minha mãe, teria interesse e eu teria interesse direto, eu deveria ter me avestido. Primeiro, se eu me avestivesse, não mudaria em nada a votação. Segundo, que não era necessário, pois minha mãe é professora estadual e o bônus aqui do município foi apenas para pagar os professores municipais. Ou seja, a pessoa que falou isso ou agiu de má fé ou não sabia o que estava falando. Então, vem aqui nessa tribuna apenas para esclarecer algumas coisas, porque a gente sabe como são as coisas. As coisas rodam e daqui a pouco tem gente falando. Então, achei que seria mais prudente da minha posição, da minha parte, vir aqui e esclarecer essa questão da votação e esclarecer sobre o uso do carro. No meu mandato, eu não compactuo com erro, com desonestidade, com falta de justiça, com falta de honra. Então, em momento algum, eu usaria o carro da Câmara para fazer uso político. Pelo contrário. Usei três vezes durante todo o meu mandato, uma porque eu estava impossibilitado, uma porque eu iria atender uma denúncia, eu não poderia ir com o meu carro atender uma denúncia, e no outro momento, porque eu fui com o outro vereador, a gente rodou o bairro, visitou o BS, e fomos a pedido da população. Inclusive, parabenizo aqui o nosso nobre vereador Zé Nézio, que atendeu muito bem a população no dia. É só isso que eu gostaria de falar. Não havendo mais vereador inscrito, gostaria de convocar os nobres pares para a realização de mais duas sessões extraordinárias para o projeto 1 e 2. Esses dois projetos, que tratam do reajuste e também dos tíquetes, eles necessitam de, um deles, de duas votações para a redação final. Então, convoco os nobres pares para mais duas sessões extraordinárias. Dá um intervalinho de cinco minutos e declaro encerrada esta presente sessão.